Bom galera, nesse vídeo, queria mostrar aqui pra vocês a confiança preservada, esse vídeo era pra ter saído um pouquinho mais cedo, mas infelizmente queria fazer as armas do Krota, ainda tenho algumas armas do Krota pra fazer, então acabei demorando um pouquinho mais do que esperava pra postar esse vídeo, enfim, confiança preservada, eu sei que vocês já estão me julgando nos comentários com essa combinação de perks aqui, mas esperem, olha isso aqui, aqui é uma roupa, se você usar esse perk, pelo amor de Deus, use o melhorado, porque a versão normal realmente retira muito MSC dessa arma, vai ser muito mais difícil você acertar tiros, caso você use o melhorado, vai ser bem mais fácil, você quase nem vai perceber a diferença, tá? Mirar aumenta o dano de disparos no corpo, mas diminui ligeiramente a aquisição de alvo, e esse perk vai te permitir que você acerte 2 HS e 1 no corpo e consiga aqui, ou seja, 2 HS e 1 tiro no corpo, você deixa o cara 1 tiro e ele vai sobreviver. Com esse perk você vai matar o cara, a menos que o cara tenha 9 ou 10 de residência ali, que é ocasiões bem raras, né? Então aqui é uma roupa, cara, é muito bom, vocês vão vendo no check-in play, que tinha horas ali que eu tava pulando, acabava acertando no corpo e depois 2 HS, matava o cara mesmo assim, por causa desse perk, cara, gostei bastante de usar, e provavelmente é assim que eu ficarei com o canhão de moto, tá? A aquisição de alvo não foi assim tão notável, como eu falei, quando eu tava com o melhorado, quando eu não estava com o melhorado, realmente eu sentia um pouquinho, mas, cara, com o melhorado é bem, bem fácil de usar no esbo. Check-in rápido, é pra poder puxar a água mais rápido, tiro no corpo do sniper e puxava mais rápido depois pra matar, eu acho que é quando deixa o cara um tiro, puxava depois, enfim, check-in rápido aqui foi o que eu preferi, você tem, cara, ventre imortal também é legal, mas eu preferi aqui o check-in rápido. A munição precisa, pequeno calibre, carradora de emergência pra ter 3 balas, então se tem apenas 10, cara, o feeling desse canhão de mal aqui é muito, muito único, cara, tipo assim, não tem, obviamente, os melhores perks, mas a mira dela, nem manuseia assim tão alto, pra, tipo, é um feeling muito bizarro, pra quem já usou, já testou, sabe o que eu tô falando, é muito bom, cara. Recordação reluzente aqui como tonalizador, por causa do mementos iris, tá aí, espero que vocês gostem, com ela, se não me engano, eu estou usando recontado, e eu falo atorada, mas é recontado mesmo, é, ventre imortal, check-in rápido, carradora ocupada, cobertura de cano, estabilidade como obra-prima, e aqui, bando de acesso rápido como mod, agora eu vou estar no arcano solar, espero que vocês gostem, tem que ir, e bora lá. Muita gente pediu, no vídeo que eu postei aqui do canhão de mão, é, pra eu postar logo do canhão de mão craftado, eu peguei até rápido, cara, aqui o canhão de mão, então, decidi eu postar esse vídeo aqui pra vocês, vocês acabaram de ver, experienciar, o cara acabou de tomar dois taps na cabeça e um no corpo, e acabou morrendo, então, exatamente como eu tinha falado, foi um, dois, o foda é que eu vou ter que mirar no corpo, perca de dano, foi, esse aqui, um tiro, ai, meu Deus do céu, minha vida, ah, cara, agora fodeu, fodeu de mim mais, valeu, 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 boa, alfado, foi, vocês viram, mais uma vez, o negócio funcionando, vou dar o cara pro calado, tá ligado, valeu, mais uma vez funcionando, não era bem ali que eu queria, mas, fado, ali na esquerda, mais uma vez, tá vendo, cara, muitas das vezes você vai conseguir tirar proveito disso aqui, véi, então, tenham atenção nesse, nesse combo aqui, tá, vocês irão ver, tenho certeza que vocês vão gostar, pimba, e onde que esse aqui foi, véi, como que a bola, o cara tá aqui, véi, a bola faz assim, pim, ah, deve estar alfado, hum, isso tudo pode ser, vou aqui de novo, vou ficar mais atento, tiro, foi, em cima, em baixo, em cima, em baixo, em baixo, em baixo, tiro, double damage, tá de boa, ganho aqui no final, foi, e tem mais um que passou, que eu não sei onde o cara foi, mas é isso aí, foi o cowboy, foi, e tem cara aqui na esquerda, que eu vou esperar pular, infelizmente, não, limonar, que não, limonar, que não, pelo amor de deus, véi, afado, não, cara, chega dessa arma, aqui embaixo, foi, cara, é um queimado de mão, que eu amei isso aqui, véi, serio, não, chega de sair, véi, pelo amor de deus, mando muito frente, véi, mando milhões de frente, ok, deixa eu ver se o cara vai pular, vou testar o negócio, ó, o cara tá FK, peraí, 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 tá vendo, mais uma vez, demonstrando, aqui, ó, pra vocês, ó, pimba, 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 resiliência no máximo, só dois, peraí, pimba, 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 tá vendo, foi só falar que o cara tinha ideia de resiliência, então você sobrevive, tá, mas, é, tem que ter um, tipo, 10 resiliência, tiro, peraí, acabou, doendo, tiro, isso, é isso, é isso, nessa partida, cara, eu amo esse queimado de mão, véi, por alguma razão, o feeling que ele me dá, cara, é bizarro, véi, não, tipo, não tem um feeling com a rosa, não tem um com o Falcoeiro, o Falco Luna, exatamente o que é, cara, eu olho que eu tô usando um perk que tira, meu, aí me assiste, ou seja, é mais difícil de acertar tiro, que bizarro, véi, bora, bora pro próximo, agora, bora, bora continuar testando aqui, bora ver, bora ver, fado, e o, cara, eu ia, chamas, os caras, possivelmente estavam parados aqui no respiro, pau, tem que comer um flint, pra baixo, véi, vai entender esse jogo, véi, what the fuck, deixa eu ver, aqui atrás, o Silveira, nice, vocês viram na primeira partida, muito bom você conseguir dar dois stabs na cabeça e um no corpo, tá, tiro, foi, tem cara à minha esquerda, eu vou ter que voltar aqui, ou, ultimate mata o cara, só, pensei que ele fosse poar direto em mim, depois, eu tive que ver ultimate fightando ali durante duas horas, então, boa, tava meio que não querendo fightar aqui, eu olhei, cara, 10 de residencia, sacanagem, 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 véi, a única maneira de você sobreviver, boa, de novo outra mercy, o, Deus do céu, mas, cara, acho que deu pra ver, o exemplo aí que eu queria dar, né, quase, você não precisa de break de dano, não precisa de, basicamente, nada, pra poder dar três stabs mais facilmente, foi, não, e, bom, ultimate save, e, oba, save, tô aqui na esquerda, possivelmente, é, tô esperando na cima aqui ainda, véi, oba, rapaz, team shot, véi, literalmente, o cara tá no final do final do mapa, boda, 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 o meu cara é a minha de esquerda, alfado, ali atrás, não taguei um, boa, meio que dibrando o cara aqui, off, atrás, e eu vou ter que voltar aqui, acabou a, minha função ali, hein, pera, como é que não pegou o V, boa, aqueles dois ali tomaram, tá, pegar, pesada, esse aqui, faz esse aqui, pronto, agora, a gente não tem provas, vou voar rapidão, aí, ultimate, já tá fugindo, tira, nice, foi quase voando, sabia, cara, eu pensei que ele fosse puxar uma 12, não uma, uma snap, e um, foi outro, deu mercy, já vê, nada, taguei, e foi, cara, não tinha muito o que eu fazer, o que eu fazia ali, infelizmente, outra mercy, cara, terceira parte da mercy já, eu gravei a primeira, joguei a segunda, deu outra mercy, mas como não teve tanto aqui, eu senti que eu de mal, não gravei, parei de gravar, aí teve agora o terceiro, que foi legal até, vou deixar esse aqui, agora, tá aí, espero que vocês tenham gostado, nos vemos amanhã mais tarde, para mais vídeos aqui no canal, craftem essa arma aqui, assim, testem, é isso, falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri